Segundo funcionários do IML de Balneário Camboriú, os três corpos são de homens jovens, entre 20 e 30 anos. O primeiro deles chegou ao local no dia 2 deste mês, após perder a vida em um confronto entre a polícia militar no bairro dos estados. Aparenta ser jovem, tem olhos e cabelos castanhos. O outro chegou ao IML no dia 4, depois de ficar por quase 30 dias internado e sem identificação no hospital do município. Tem várias tatuagens pelo corpo, é careca e aparenta ter 35 anos. O terceiro corpo chegou ao local no domingo, depois de um afogamento. O corpo foi encontrado na madrugada de domingo na areia da praia central de Balneário Camboriú e trazido aqui para o IML. O homem tem entre 25 e 30 anos de idade, aproximadamente 1,70 metros, cabelos e olhos castanhos. A vítima é magra e tem uma tatuagem no braço direito. Mais informações sobre os corpos podem ser obtidas nos telefones do Instituto Médico Legal de Balneário Camboriú.